A Bela, na região da cidade de Pitimbu, e o corpo estava, Flávio, numa região de Mangue, então a principal suspeita é de que essa mulher tenha se afogado. Disseram que o corpo aparenta a idade de 45 anos. Sobre esse assunto também as autoridades policiais falaram com nossa equipe, tanto o Corpo de Bombeiros como também a Polícia Militar. Vamos acompanhar. Nós fomos solicitados através do pescador, fizeram 190, informando de um corpo do sexo feminino que se encontrava boiando, preso à vegetação. E ao chegarmos no local, foi constatado, foi acionado o Corpo de Bombeiros para fazer a retirada do corpo da água, para ver se tinha sinais de violência. Mas como não teve, foi um afogamento. Agora, vítima do sexo feminino sem identificação. Ninguém conhece e ninguém sabe informar, não, da localidade, não. Ela tem na faixa entre 45 e 55 anos, mas sem identificação nenhuma, nem dados como perdido, não via ciope, nem via apego. A maragente porque ela justamente estava presa na maré, nas raízes do mangue. Aí foi necessário um caiaquezinho para a equipe da gente retirar da água. Flávio, eu recebi a informação de que, no que diz respeito à identificação dessa mulher, familiares já haviam se apresentado durante o final de semana aqui no IML e trazido também documentação. Como eu disse para você anteriormente, o papiloscopista esteve aqui pela manhã, coletou as digitais, tanto dessa mulher que aparentava ter 45 anos, quanto do corpo do sexo feminino de Santa Rita. E depois que houver esse confronto da documentação das duas vítimas com a coleta das digitais que foi feita pelo papiloscopista, e sim, a gente vai poder ter a identificação das duas. Eu acredito que seja apenas uma questão de tempo, já que os familiares, os possíveis familiares dessas duas mulheres já se apresentaram às autoridades. Eu vou lá dentro, Flávio, conversar então com quem me disseram que seria a tia e a avó dessa jovem, né, de Santa Rita, que foi encontrada morta ontem à noite na cidade de Santa Rita. Se eu tiver qualquer novidade, eu prometo que eu volto e trago aqui esses detalhes ao vivasso, direto do IML, para o nosso público telespectador. Eu volto com você, Flávio. Obrigado, Poliana. Prioridade para você. A partir do momento que você tiver essas informações, já pode trazer para a gente. A gente abre espaço porque a gente se solidariza aos familiares, gente. Quando um corpo é encontrado sem identificação, é todo um trabalho de quebra-cabeças da polícia. O papiloscopista vai fazer o trabalho ali de bater ali as digitais para ver se há identificação, se os parentes que trouxeram essa documentação batem com a impressão digital da vítima. A gente se solidariza porque a gente sempre fala em casos em que... São dois casos muito sérios. Esse caso que a gente está acompanhando aí de Praia Bela, que não tem sinais de violência, ela ficou presa ali, as raízes ali do mangue, a suspeita mesmo de um afogamento. E teve o caso de Santa Rita, que foi mais grave, foi ontem à noite. O caso de uma menina que provavelmente é menor de idade, que teve vários disparos de arma de fogo. Um típico caso de execução. E a gente vai trazer também... A Poliana está lá trazendo todas as informações, apurando tudo direitinho. Qualquer novidade, prioridade para a Poliana para ela trazer essa informação. Agora, gente, agora vamos falar de outro caso, um caso...